Para o nosso danoninho fake, vamos usar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, um pacotinho de suco de morango e iogurte, um copinho de iogurte e três colheres de sopa de leite em pó. Primeiro, vamos misturar ou bater o leite condensado e o creme de leite. Você pode misturar bem ou bater no liquidificador, que é o que eu vou fazer. Então, o iogurte, o leite em pó, misturar com a folheira um pouquinho. E, por último, o suco de morango. E vou dar outra misturadinha, para isso não sai voando pelas paredes do liquidificador. E, por último, o suco diminui, se torna o suco e consequences. Bota sante Prontinho, tá bem grossinho, eu vou colocar uma travessa. Prontinho, agora ele vai para a geladeira durante duas horas, enquanto isso eu vou lamber vazio. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto